Estamos de volta com o programa Sala Parlamentar, hoje recebendo a visita ilustre da nossa deputada Gorete Reis do PMDB. Deputada, a senhora já está no terceiro mandato de deputada estadual aqui nesta casa, desempenhando um excelente trabalho e todos que são do Estado percebem o seu trabalho árduo em prol da saúde, do bem-estar das pessoas e todos os sergipanos. Um pouco do seu trabalho aqui, a gente pode destacar inclusive um dos mais recentes, que é a Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres, onde a senhora dirige esse grupo de deputados, coordena para que possa buscar políticas públicas em defesa das mulheres. Por que foi pensado neste grupo de trabalho para que possa desempenhar atividades as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade? Realmente, isso tem um ano e três meses, foi o ano passado que foi implantado aqui nessa casa, mas eu tenho certeza que desse trabalho a gente já pode dizer que já colhemos diversos frutos. Eu acho que o fortalecimento, as parcerias, os órgãos que estão envolvidos, tentando cada vez mais consolidar e construir uma política pública de atendimento à mulher. A gente começou com a abordagem, com uma coisa que preocupa muito ainda hoje a sociedade, é a questão da violência ainda da mulher. Infelizmente, é um dado ainda que assusta, que preocupa e que a gente ainda vê muita fragilidade nas políticas públicas, na sua organização, no seu fluxo de atendimento, principalmente na questão da prevenção. Então, a gente tem esse cuidado dessa parceria, o próprio Tribunal de Justiça, o próprio Ministério Público, a própria OAB, os conselhos de defesa da mulher, a própria secretaria também, que participam tanto a nível do Estado como do município. Então, e a gente tem tido uma parceria também muito positiva da Assembleia, na questão da confecção de materiais informativos, seja de cartilha, seja de panfletos, que leva a informação para a mulher, para ela saber o que é efetivamente o seu direito, quem é onde ela pode procurar, que serviço, onde estão esses atendimentos dentro do Estado. Os órgãos que estão envolvidos, a própria Secretaria de Justiça, onde a gente até indicação, onde já estive com o próprio secretário, na questão do fortalecimento da criação mais rápido possível da patrulha Maria da Penha, para que a gente possa ter um patrulhamento mais ostensivo, e de segurança para a mulher, ela se sentir, de certa forma, protegida a partir do momento que ela precisa do poder público para a garantia da sua vida, porque a gente sabe que tem situações realmente que são graves, que não é só de ameaça, é realmente de tentar tirar a vida dessa mulher, a gente não pode permitir que isso aconteça. Ainda existe uma sociedade com uma construção ainda muito machista, de achar que a mulher é propriedade, é um bem que eu tenho, que eu uso, que eu descarto da forma que eu quero, do jeito que eu quero, não é dessa forma. Acho que a gente precisa ainda resgatar um pouco da questão do respeito familiar, do convívio, quando você convive com uma pessoa, onde você está no dia a dia, é um relacionamento de afinidade, de amor, de respeito, não de ameaças, de tentar fazer com quem temida o outro, que agrida o outro. Então, acho que nenhum tipo de relacionamento vai estar consolidado com esse tipo de conduta por parte do homem em relação à mulher. E da mulher também em relação ao homem, que também tem a questão inversa, mas lógico que num percentual muito pequeno, mas acho que quando ela revide, quando ela faz, é porque ela já está no seu limite também, de intolerância em relação à forma como ela é tratada. Então, eu acho que num relacionamento, se não der certo, cada um siga seu rumo. Ali o filho está... Sem agressões, né? Sem agressões. Se o filho está ali convivendo, está vendo a falta de respeito, de repente ele começa a reproduzir isso também na vida dele, porque acha que para ser homem tem que maltratar, tem que... Ver no exemplo do pai agressor. Agressor. Então, acho que essa conduta realmente é ruim. E aí, quando a gente fez em dezembro, aquele seminário... Tecendo a Rede. Tecendo a Rede, onde a gente foi questionar a questão da violência, né? Do agressor, como tratar, como abordagem do agressor, é porque acho que precisa, para que a gente efetivamente reduza, primeiro a educação, desde lá a infância, a escola, a questão do respeito, a igualdade. E, posteriormente, a partir desse homem já adulto, já com esse tipo de comportamento, ele precisa também de um apoio psicológico, precisa que o poder público também tenha essa estrutura, essa política pública para ele ser ressocializado, ele ser retratado, porque é uma doença, não é normal um homem achar que agressão, violência é um comportamento sadio dentro de uma sociedade. Então, precisa, de uma certa forma, de um apoio também desse homem para que ele se reduque, se... E faça, a partir do momento que ele, mesmo que ele tenha separado aquela mulher ou não, ele possa conviver com qualquer outra, mas com uma forma mais de harmonia e de convívio e de respeito, e não de dono nem de propriedade de ninguém. Então, essa situação dessa questão da frente parlamentar, a gente vê que tem sido positiva, porque tem avançados, já com abordagem de outros seminários a fazer, já nessa questão do fluxo, do encaminhamento dessa mulher. E é bom que é uma frente parlamentar, que por mais que seja em defesa das mulheres, não são só deputadas, tem deputados. Também tem deputados. Né, Geórgio? Geórgio é o nosso primeiro secretário, né, tem a deputada Maria, vice-presidente. Tem a Gilson Andrade, né, que saiu para assumir a prefeitura de instância, mas fazia parte também. Fazia também parte, né, tem o Padre Naldo também fazia parte, mas também saiu, hoje está como prefeito. Mas tem o Zezinho, tem o Jefferson, tem o Garibaldi, né, tem, quem mais, os deputados, o Samuel também faz parte da frente. Tem a diretoria, que são esses quatro que eu citei anteriormente, mas são 11 membros que fazem parte dessa frente parlamentar, uns com trabalho mais direto, né, junto com todos que fazem a diretoria, outros em alguns pontos pontuais, né, aparece também ajudando. O próprio presidente, apesar de não fazer parte da frente, mas também tem contribuído muito com a estrutura da própria Assembleia, com a confecção de material. Audiências públicas já foram realizadas. Há diversas audiências públicas aqui já, né, foram realizadas nessa casa. E essa cobertura, inclusive, pela mídia, de algumas propagandas de não violência à mulher, que a TV Alese tem também. A TV Alese reproduz. Reproduzindo, né, isso também ajuda, porque é mais informação que leva à mulher. E essa abordagem não fica só na questão da violência à mulher, mas também na questão da violência, quando você não tem outras políticas públicas funcionando, seja ela na assistência social, seja ela na saúde. Há diversas audiências aqui que já foram feitas também na questão do atendimento à questão do câncer, né, principalmente do câncer de mama, câncer de colo. Nós somos autora da lei, hoje é uma lei, não é mais um projeto, do Outubro Rosa, então essa preocupação do câncer de mama, do câncer de colo uterino, ela também tem que ser abordada. A gente tem as mulheres de peito aí que sempre estão... É, na luta, né? É, na luta, né, para realmente ter uma estrutura adequada e um funcionamento... É bom também que vem acontecendo alguns benefícios, né, os tomógrafos que chegaram, né, pode acelerar o processo de diagnóstico precoce do câncer, né, também. Isso, porque é importante... Que é uma luta, inclusive, das mulheres de peito. Isso, porque não adianta você já diagnosticar um câncer já numa fase tardia. Com certeza, essa mulher, ela vai ter diversas sequelas, metástase, né, ela vai precisar, inclusive, de toda uma estrutura, até de custo, né, para o seu tratamento muito maior. Se fosse detectado precocemente, era um procedimento cirúrgico, que às vezes não precisasse, talvez, nem de uma radioterapia, nem de uma quimioterapia, né, dependendo de quando ela vai ser diagnosticada. Então, esses cuidados, né, de ter o mais rápido possível a mamografia, ter acesso a esses exames, ter o próprio especialista, o mastologista, também, na rede pública, para dar o encaminhamento, dar o tratamento, tem que ter, realmente, uma responsabilidade maior para que a gente possa diagnosticar o mais cedo possível, porque a chance de cura dela é de mais de 90%. A deputada Gorete Reis, ela é a segunda secretária, faz parte da mesa diretora aqui da Casa dessa gestão. Deputada, outros projetos. A senhora falou do projeto Outubro Rosa, que já é uma lei, né, mas outros projetos que foram apresentados aqui do seu gabinete e que tiveram sucesso, que estão aí caminhando? Olha, nós temos diversos projetos aqui que foram, alguns desses foram, já na própria Comissão de Constituição e Justiça, eles colocam como tem custos, é difícil você fazer um projeto de lei que, efetivamente, não venha a ter uma demanda de custo para você fazer com que essa política seja implementada dentro do Estado. Então, eles sempre alegam, muitas das vezes, é vetado, porque tem a questão do disco de denúncia nas escolas, onde você pode ter um acompanhamento de tudo que acontece, desde a gestão até a questão do grade curricular do aluno dentro daquela escola, e que ele possa, como fazer um número específico para isso, para poder denunciar, sem, muitas das vezes, você precisar até se identificar, mas que ele coloca o que é que efetivamente está acontecendo na escola, seja na questão da abordagem com o professor, seja na questão da escola, seja na questão da merenda, seja na questão da ausência de reuniões com os professores, aí os pais dentro daquela escola. Então, tinha esse número. E para isso, é um calcente que você teria que ter um número específico para ligar. E aí já demandava um custo para o poder executivo e que ele foi vetado, porque não tinha como você colocar. Então, você vê, assim, a importância do projeto, o quanto que ele pode contribuir para uma avaliação da educação como um todo, das escolas como um todo, mas que foi vetado porque tinha que ter esse número específico, e aí tinha um custo, precisava de alguém para estar atendendo, para fazer as demandas, e aí não foi à frente, né? Então, coloca-se como em funcionar o projeto. Tem alguns obstáculos, né? Tem, né? A questão do meio ambiente, onde tinha um projeto que cada, a questão de veículo vendido nas concessionárias, automaticamente teria que ter revestido para a compra de uma planta, e aí plantar, seja na recuperação dos mananciais, seja na recuperação das nossas margens de rio, para cuidar do meio ambiente, mas aí também se colocou como inconstitucional, porque disse que... Gerava custo. Gerava custo, porque tem que ter, mesmo você ter nos órgãos já específicos do meio ambiente, que poderiam estar operacionalizando isso, mas aí entende. Então, tem horas assim que você fica sem saber o que efetivamente você pode fazer dentro de um projeto, onde você vê a importância, o benefício, e sabe que ele vai ter um impacto positivo dentro da sociedade, mas que depois acaba não sendo operacionalizado. E isso com diversos outros que a gente teve aqui também. Então, tem essa dificuldade, muitas das vezes, de fazer com que o projeto vá à frente, que ele seja realmente... Aí a gente faz em forma de indicação. Se for olhar, tem diversas indicações aí, desde recuperação de estrada, desde construção de pontes, que dificulta o acesso da população, o deslocamento dela para determinados locais, mas que a gente espera, e tem situação de crise que passa o país, aí coloca-se, no momento, como prioridade naquela construção, e que a gente faz e faz indicações para ver se em algum momento consegue ser atendido e tentar diminuir um pouco do sofrimento da população. E outras demandas também, a gente vai diretamente na secretaria, tenta conversar diretamente com o secretário. Então, a gente não para. A vida é nossa, não é só aqui. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que a função e o trabalho do parlamentar... É participar da sessão. É participar da sessão. E que não é. A nossa atividade é no dia a dia, buscando encontrar alternativas, caminhos. É na própria secretaria. Duvido que eu saia um dia sem passar antes nem em alguma secretaria para resolver alguma demanda, para atender alguma reivindicação de algum amigo que quer resolver um problema pessoal mesmo. A questão de saúde. No hospital, acho que eu já faço... Deve ter um... Daqui a pouco um quartinho. Uma sala lá. Porque não para. Sempre tem, como sou da área de saúde, sempre tem demandas. Tem pessoas conhecidas que estão lá no hospital, que você vai, que tenta amenizar um pouco aquele sofrimento daquele cidadão, ou daquele cunho, né? A pessoa que você tem uma afinidade. E isso é o nosso... O dia a dia do nosso trabalho. Sem contar as viagens ao interior. Como sou de lagarto, mas não tenho voto só em lagarto. Eu tenho representatividade no estado todo. Então, a gente tem amigos em todos os locais. Então, a gente precisa, né? Para não ficar aquela coisa. O deputado só aparece de quatro em quatro anos. Não. Então, tem uma atividade de processão naquela comunidade, tem uma festa que é tradição daquela comunidade, que a gente tem que estar sempre conciliando a agenda para fazer alguma atividade. Ainda ontem, estive em Cumbi, fui lagarto e ainda fui ensalgado. Só em um dia. Então, veja, em dia de domingo, né? Onde normalmente as pessoas tiram ali para estar o dia de seu descanso. A senhora estava trabalhando. Estava trabalhando. Inclusive, hoje a senhora mora em Aracaju, né? Aracaju e lagarto. Também tem o caso em lagarto. Divide o tempo nas duas cidades. Nas duas cidades. A senhora está na bancada da situação, né? É aliada ao governo do estado, do Ajaccio Barreto. Te deixa numa situação confortável ou não? Às vezes não, né? Porque você vê assim, cria-se uma expectativa muito grande dos amigos. Como está na base do governo, tudo pode. Tudo consegue, tudo resolve. E que não é assim, né? Tudo tem limite, tudo tem essa expectativa. E às vezes também, determinados projetos que a pressão é maior, né? Quando você está na base do governo, tanto por parte do governo para aprovar determinados projetos, como por parte da sociedade que às vezes acha que não deve aprovar o projeto. Então, fica numa situação, é muito de conflitos, né? Eu fui oposição aqui durante, eu acho que seis, ou foram sete anos, né? Fui oposição nessa casa. Os dois primeiros mandatos, até a metade do segundo mandato. Isso, né? Eu estava como oposição nessa casa. E a gente, assim, como diz assim, fica às vezes muito mais fácil para você fazer as cobranças, as reivindicações, até porque você não tem o vínculo governo lhe pressionando para alguns projetos. Então, você fica mais à vontade, vamos assim, colocar, para fazer alguns questionamentos. E quando você está na base do governo, às vezes você tem que ir com certa cautela, né? E acaba, às vezes, contrariando o eleitor em algum momento. Mas eu tenho essa, para mim, assim, eu analiso muito casa a casa e vejo realmente o que é mais positivo naquele momento, independente de ser um projeto do governo, não. Se eu achar que naquele momento tem que ter o meu voto favorável, eu voto com a minha consciência. Deputada, estamos nos últimos minutos. Quero agradecer a sua presença. Espero que tenha gostado um pouco de contar a sua história. Esteja à vontade. Sempre que possível, apareça aqui no nosso programa, tá bom? Eu achei ótimo. Pode ter certeza, Tiago. Eu acho que é uma oportunidade do eleitor também conhecer quem é a pessoa, o que é que faz e ver que a nossa luta não é diferente da luta de qualquer cidadão. É verdade. Não é porque a gente está hoje ocupando um cargo de parlamentar que não é as mesmas dificuldades, as mesmas correrias. É como diz a história, é gente como a gente. É gente como a gente, é verdade. Então, a gente também tem momentos de tensão, de angústia, tem momentos de correrias, então tudo faz parte e esse conflitos que a gente vive com a gente mesmo, mas a gente tenta cada vez mais superar para não decepcionar. E eu tenho minha consciência tranquila do período que está, apesar de uma falta de credibilidade hoje que passa, classe política, mas eu tenho minha consciência muito tranquila do meu papel feito, com muito compromisso, com muita ética, com muito respeito, porque foi dessa forma que eu aprendi e quero continuar sendo assim. Que bacana. Muito obrigado, deputada, pela presença. E a todos os telespectadores também pela oportunidade de estar falando com vocês. Ok. A você, obrigado pela companhia. A gente volta na semana que vem com outro convidado aqui no seu programa Sala Parlamentar. Não esqueça, nós temos um encontro marcado toda semana aqui na TV Alesi. Continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto